Lucas capítulo 2, versículo 7 diz assim Com certeza a manjedoura e o estábulo não eram um local apropriado que os judeus achavam que viria o Messias prometido. Mas Jesus não segue a cartilha dos homens. Ele resolveu vir em uma singularidade, com uma humanidade e com uma humildade muito grande. Mas o Jesus que seguimos não é aquele que Jesus que ficou lá na manjedoura. O nosso Deus não é o bebê da manjedoura. Ele cresceu, ele ressuscitou, ele agora está no trono de glória. E do seu trono ninguém o tira.